Música Perdemos esses dias um grande amigo, um cantor sertanejo coincidíssimo em nossa cidade. Sucesso nos anos 80, sucesso nos anos 90. A música sertaneja a cada dia vem perdendo assim valores inestimáveis. Pessoas que estão partindo, deixando esta vida. E Brasília perdeu esse grande amigo nosso, pessoa muito querida de todos nós, comunicadores de rádio, televisão. Nós tivemos esta perda. A cidade perdeu. Rei da Prata. Quem não lembra da dupla Rei da Prata e Ivan Moreno? Vamos recordar uma música de Rei da Prata e Ivan Moreno? Trazendo ao nosso palco, Ivan Moreno. Música Eu estou para enlouquecer e é triste minha situação, porque a mulher que eu amo falou que vai ter que me abandonar. Um amor vai embora, outro vem, mas existe um porém entre nós. Por ela meu amor é tão grande, e não vai ser fácil eu ter que aguentar. Música Fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão, fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Um amor vai embora, outro vem, mas existe um porém entre nós. Por ela meu amor é tão grande, e não vai ser fácil eu ter que aguentar. Fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Fala a verdade pra mim, diga o que está se passando, que meu coração não é mulher de malandro. Ele cansou de apanhar, sem motivo e sem razão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão. Eu estou desconfiado que em sua vida existe outra paixão.